Olá, essa é a primeira edição desta terça-feira, dia 12 do Sertão em um minuto. Em contato com a reportagem do Sertão 142, na manhã desta terça-feira, a assistente social do Hospital Dr. Clodolfo Rodrigues de Mello, Rose Vieira, informou que o policial civil José Ceciliano Marques, o popular Zé Lobinho, atingido durante a operação das polícias civil e militar, está apenas em observação e passa bem. Equipes policiais estavam realizando uma operação no bairro Desvio para prender suspeitos de homicídio e tráfico de drogas quando foram surpreendidos por disparos de arma de fogo. O motorista de um caminhão perdeu o controle da direção nesta segunda-feira em um trecho da L220, sentido Batalha Monteirópolis. De acordo com informações do BPRV, o condutor sofreu apenas escoriações. O veículo saiu da pista, invadindo o sentido contrário e capotou cerca de 20 metros adentro de um terreno às margens da rodovia. O motorista foi socorrido pelo SAMU e foi encaminhado para a unidade de emergência do Acreste, em Arapiraca. Sertão em um minuto, no oferecimento de Conecta, intermédio em fibra óptica com planos de 40, 60 e 150 mega. Telefone para contato 3641-2257. Sertão em uma comparação. Até a próxima. Isso depois,